Foi anunciada nesta quarta-feira a lista de estudantes que vão participar da nova edição do programa Ganhando o Mundo. 1.200 alunos da rede estadual embarcam em 2025. 200 vão para a Austrália, 500 para o Canadá, 200 para a Nova Zelândia, 150 para o Reino Unido e outros 150 para a Irlanda. Esta é a maior edição da história do Ganhando o Mundo. Que seja muito boa a experiência, né, gente? Eu estava vendo o edital e eu pensei que eu não tinha passado por conta que eu não estava achando o meu nome e quando eu fui ver eu passei em primeiro lugar no meu município, então eu fiquei muito extasiada, fiquei muito feliz. Foi uma surpresa de tanto, eu estava em casa bem tranquilo, assim, como um dia qualquer outro e o diretor da escola ligou para lá em casa falando que eu tinha sido aprovada. Claro que foi uma ótima surpresa, assim, todo mundo ficou muito feliz lá. Eu sempre quis ir para o Canadá, desde quando saiu o programa, em 2020, teve a primeira edição, uma amiga minha foi, então eu sempre quis ir, sempre tive esse sonho do Canadá e agora eu consegui. Esse aluno que vai para o país que foi selecionado, ele tem a oportunidade de estudar nesse país, aprender uma segunda língua, ter todo um envolvimento cultural com outros alunos de outras partes do mundo, quer dizer, conhecer a cultura daquele país, a sua comida, toda a parte cultural, mas ele tem a obrigação de, aí a diretora cria um critério, né, ou semanalmente ou mensalmente, ele passar essa experiência do que ele está vivendo lá para todos os alunos da escola. Então, mesmo que os outros alunos não tenham a oportunidade de ir, acaba também vivenciando toda essa experiência desse aluno que está lá.